Em 2016, o abrigo Jesus Cristo é o Senhor começou uma obra de ampliação. O número de vagas para idosos passaria de 20 para 50. De lá pra cá muita coisa foi feita, mas ainda há muito o que se fazer. Caixa d'água, rampas, calçadas, pilares da varanda, varanda, pra depois nós entrarmos no acabamento. A previsão inicial era de que a obra levaria um ano para ser concluída, mas esse prazo já foi extrapolado. É que a construção depende exclusivamente de doações para poder continuar e até agora esses valores ainda não foram suficientes para a finalização. De um milhão de reais, ainda faltam 400 mil para completar o orçamento. Para ajudar a acelerar a captação de recursos, essa jovem teve uma iniciativa interessante. Decidiu transformar o próprio aniversário num grande evento beneficente. Eu pretendo trazer muita gente, chamar a atenção da população napolina para estar ajudando. O evento ganhou força nas redes sociais. Essa cantora ficou comovida e também se ofereceu para ajudar. Danila Moreira vai oferecer o que tem de melhor, a música. Está podendo participar e trazer alegria para essas pessoas maravilhosas que estão aqui, poder estar ajudando aí com os donativos, pedidos e tudo. A administradora do abrigo explica que as doações não precisam ser só em dinheiro. Ela tem a lista do material que o encarregado da obra está precisando. Começamos essa obra desse tamanho, apenas com 15 mil reais, e hoje nós já estamos colocando o telhado. A festa vai acontecer neste sábado, a partir das duas da tarde. Os idosos já estão animados. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empagador. Quem tira a roça do mato, me chama, de jeito eu vou.